Joga fora, joga fora o carro, joga fora. Que quebrou? Quebrou, aí do nada. Quebrou pra você? Pra mim sim. É o Biro. Vocês estão em quantos aí? O viso da direita está aberto. Da porra! Dede! Nunca, caralho, que eu vou deixar você morrer. Aliás, você morreu. Dede! Ah, tá ligado, né? Irmão, o que eu fiz com os caras ali, você não está entendendo não. Não estou. Mano, por que caralho o fuzil parou de funcionar, mano? Naquela hora lá que eu fui dar tiro, eu tive que sair na mão. Que isso, véi? Mano, será que dá pra te salvar, mano? Também estou na miséria. Caralho, véi. Vocês não comem. Joga, ó. Valeu, doutora. Tamo junto. Tem comida. Bora aí, bora aí, bora aí. Aonde? Para ali que eu vou comprar. Na geladeirinha vermelha. Vou comprar também que eu estou com... Recuperamos a X7 ainda, bora. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cuidado pra não ficar apontando o dedo. Todo mundo aqui? Acho que está. Birão. Tá, então se o Birão matou esse blindado aí, agora tem a Porsche, não é não? Isso. Matou o blindado? Que blindado, eu vou. A Porsche Aúrus deles. A Porsche Aúrus? O barulho nesse carro é da hora, hein, mano? Caralho, mano. Como que o Dedé não vem comigo, mano? O irmão se foi no meio da trocação, velho. Cara, é pra ele ter... Uma pena, mano. O TJL mandou dedo. Mas a polícia chegou ali rapidão. Deve ter de frente com eles ali na hora. Ô, deixa eu ficar com a arma na mão aqui. Só puxar. Não está dando, não. Não aparece. Não aparece. Aqui eu estou de pistola. Ah, está de pistola? Por que você está de pistola? Eu vou puxar, pera aí. Ué, não dá, não. Não está dando, não. Enquanto eu atiro de um no drop, eu atiro de um do carro. Não, mas tu não vai girar no carro, não, né? No blindado? Ah, é. Aqui quebra, né? Então, com esse aqui mesmo. Não é fácil. Não sei. Tá, então a gente recuperou a X7 e ainda falta a Porsche branca, né? A Porsche branca e a Urus preta. E a Urus, eu acho, né? Mano, vamos passar lá no túnel, lá. Qual túnel? Da direita, aqui, ó. Feição. Lá do DP da praça. Pegar o Dedé? Eu tenho bala. Não compensa? Será, mano? O cara me salvou, mano. Não sei, velho. Mas é que o Dedé me salvou. Fico com meio pá de não salvar ele. A não ser que já seja tarde demais também, não sei. É, pelo tempo... Só que tinha PM lá ainda e tinha um tanto de PM derrotados. Então, ele pode chamar a polícia para ajudar também, né? É, acho que sim. O vidro de trás para mim está aberto. Vocês também? Está aberto. Tá, está aberto, está aberto. Fechei, está fechado. Não, não, não. Agora quebrou. Agora quebrou. Nossa, quebrou? Que isso? Aham. Puta. Que isso? Eu acho que é problema, Thay. Não é não, está apontando aí. Não, não, não. Está apontando. Está apontando aí. Quando aponta, o vidro desce. Aí você sobe, tem chance dele quebrar, entendeu? Quem é que está aqui do meu lado de máscara? O Gago. O Gago, mas eu não perco. Ele não apontou, não apontou, mano. Quebrou só, eu estou falando. Sim? Não quebra só. Ô, Birão, está por onde, Birão? Mas ele está quebrando várias vezes sozinho. Está aqui na favela. Não quebra. Mano, eu estou falando. Beleza, gente. Cadê o resto da galera? Eu estou quebrado. Beleza. Acho que só tem nós, o velho morreu. Só tem a Babi, o Birão e nós quatro. Então está todo mundo saindo prejudicado nessa parada, né? Até agora eu não vi ninguém, né? O que eu vi, o cara entrou dentro da garagem. Eu gostei foi do câmera na praia, o Aré que ele trocou lá em cima. O único cara que eu ia trocar um tiro, o cara embicou dentro da garagem. O cara entrou dentro da garagem, velho? Sim, entrou dentro da garagem. Ele estava todo fudido. Aí a gente foi batendo nele. Depois que ele saiu. É, a gente foi batendo nele até a garagem. Acredito que ele entrou, mano. Ele embicou, ele só... Ele só foi pra garagem. O Biru tem certeza que matou o cara certo? Porque pode ter sido o cara que ele fez. Não, é o caso, né? Ele atirou, tava pro Birão. Ele consertou, acho que prometo sair de novo. Ele consertou e saiu, mano. Ué, mano, o que nós estamos aqui de novo? Pra arrumar o vidro, né? Que quebrou. Para, meu rei. É, doutor, consegue acertar aí? Aí, ó. Valeu. Máscara, máscara, máscara. É, doutor, consegue acertar aí, doutor? É, doutor? Doutor, consegue acertar aí, doutor? Consegue, consegue. Beleza. Ah, valeu, então. Tu vai tomar banho pro VDM, meu irmão. Claro que não. Eu tô dando uma fuga. 100 por hora o coração, na adrenalina máxima. Eu vou frear pra PM que para atravessado de moto na minha frente? Vou jogar pra cima, filho. Os caras tão me atirando atrás. Você quer que eu vou dando freadinha pra desviar dos caras? Capaz, eles que são motocas, eles tem que se cuidar. O para-choque deles é o joelho. Se eles tão ficando na minha frente, tá falta de amor à vida também, hein? Oxi. Tiro pra tudo que é lado. Eu vou lá frear pra me atropelar, motocas, meu amigo. Se vier na minha frente, é quebrar a mola. Mede e grave. Capaz. Oxi. Tô olhando o retrovisor, parceiro. O que eu tô olhando o retrovisor aqui entrou na minha frente. Infelizmente, teve que virar a estatística mesmo. Vou fazer o quê? Fuga ainda com o pneu furado. Se eu conseguisse controlar o carro, tudo bem. Mas vocês furaram o meu pneu, então aí não tem como eu controlar o meu carro, meu companheiro. Quebra, pô. Todos os argumentos já estão aqui, parceiro. Entendeu? Mano, nós não devia ter seguido o carro. Os caras devem ter saído todo lado da praia. Se nós tivéssemos continuado, ia... Mas eu acho que se a gente não tivesse ido atrás da X7 também, os caras iam ficar ali até amanhã, velho. Porque eles estavam com a casinha armada já. Aí o que a gente fez? Foi atrás da X7, que era o ponto forte dos caras, que tava como tanque. Quebrou a X7. A X7 tá pro nosso lado. Agora a gente tá com dois blindadão. Eles estavam só com o carro normal. Não tem blindado, não. Mano, pega o carro e fica roletando. Porque eu vou ver se tem uns que te reparam aqui. Roleta fora. Eita, carro pesado do diabo. Estamos passando onde? Estamos em barragem aqui ainda nos rolê. Vamos procurar os carros agora. Nossa, mano. Pior que meu carro ficou pra vala. Ficou com as cobras. Era uma auto preta, a Porsche branca. Um carboadinho preto. Volta aqui, volta aqui. Entra aí, tem dois mais. Ué, ué, ué. O que mais? Tô aqui, pô. Vem do carro do meu carro aí. Ah, mano, que quebrou o vidro de novo, não é possível. Eu tô falando que esse vidro tá com problema. Quebrou? Eu tô falando. Quebrou o carro. E quem tá... E eu não apontei o dedo pra ninguém. Ela falando que eu tava apontando, sendo que o vidro tava quebrando sozinho. Eu não apontei o dedo pra ninguém. Eu não parado. Eu acho que é problema do conserto, tá aí. Que consertou naquela hora, e aí como levou na mecânica e não guardou, ele tá assim. Ele vai continuar cabrando. E é esse o vidro. É, eu acho que tem que guardar. E é esse o vidro aqui. Vamos lá então guardar. Calma aí. Era o mesmo vidro que eu tava. Oha. Eu acho que é porque a gente usou o conserto lá e foi consertado lá na mecânica, não sei. Sei lá, eu tô com mais dois martelinhos aqui. Se precisar. Agora que eu tô apontando o dedo. Era o gato que tava apontando, pô. E ele quebrou mais de duas vezes o que a gente volta. Não, eu não apontei nada, irmão, eu tô de boa. FDD, irmão. Isso aqui vai ser por você, dedé. Nada que aconteceu hoje vai passar batida, irmão. Nada, nada, nada. Você pra mim é guerreiro, parceiro. O que você aguentou, ninguém aguentaria. O que você aguentou, ninguém aguentaria. Garagens do cemitério. Vou guardar e tirar aqui, comeu. Tô parado no cassino aqui, gente. Tô na raiva. Deixa eu ficar com o vidro. Vou ser tudo. Eu sou ou não? Espera. Tá com todos os vidros? Tá, tá, consertado. Tá, tá, consertado. Tá, tá, consertado. Tá, tá, consertado. Tá, vamos embora. Era só guardar, eu acho que o problema é do margarino. Bota o cinto aí. Coloca o gabacete. E lá vem pedraga. DJ King. A gente é travado disso aí. Nossa. Os carros deles é aqui. É? Tem certeza? Acho que não, viado. Vocês não tinham de terra e não, viado. Opa. A tática aí, ó. Bando de lixo. Tá no epicentro, tá ficando tudo escuro aqui. É o viamento, né? A noite chega. Faz sentido, né? Faz sentido. Faz, pior que faz, pior que faz. Ai, eu quero dar um grito bem alto. Ixi. Mano, eu queria dar um tiro. Não, gente. Grita sem medo, velho. Pode gritar. Às vezes dá um susto, tá ligado? Pensamento intrusivo. É, errou. Mano, eu só queria ter um tetezinho sincero. O que é tete? É uma trocação. Mas e se você perder a sua vida? Não, mas eu vou matar o cara. Eu não vou perder a minha vida. Aí, ó. Ela tem que pensar mais positivo. Exatamente. Urus ali? Mano, Urus e carro preto baixinho passaram o DP agora. Vai vir aqui. Aqui, na nossa frente. Vamos bater de frente. Vamos bater de frente com eles aqui, Birão. Tá, fica pra trás. Aí, ó. No primeiro, no primeiro, no primeiro. Tá sentindo o praço aqui, mano. Nossa, é ele mesmo. É ele mesmo. É ele mesmo. Vamos sem curva-lado. O que é teado isso aqui, mano? O carro de trás vai fazer a pior panagem. Não, tá vindo atrás. O que é que eu fui reto? Viraram direitona, viu? Viraram direitona. Se é que é um teste, você vai ter agora. Ah, mas aí. Sem pneu também não vale. Ah, não, não, não. 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 Tô ouvindo você. Tô ouvindo você aqui na praça. Consertar aqui, se achar, é merda. É vermelho. Ele parou de seguir, já. Alguém que não usou martelinho hoje consegue? Manda, 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 manda. Martelinho, martelinho. Ó, o dois carros tá aqui na praça. Aqui na praça. Tá consertando o carro, né? Tá sem pneu com martelinho. Mano, ó. Vamos fazer a contagem. Eles tão em dois carros, nós tamo em dois carros. Três carros, não sei. A gente tem que fechar o cerco, mano. A gente vai focar primeiro no blindado dos carros. Eu acho que é mais jogo. Porque eu acho que se a gente ficar focando no magrelinho, o blindado vai ficar dando teco na gente toda hora. Se a gente focar logo no blindado, o martelinho vai ficar como? Fraco. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos bater o blindado de frente com o blindado e nós vamos tentar prejudicar o pneu dos caras. E depois, quando o magrelinho quiser dropar qualquer coisa do tipo, aí ele vai ter que ficar dando cover pro blindado. Aí depois nós ataca. Mas primeiro nós vamos focar no blindado. Mas é o martelinho que tá de bater. Que furaram o nosso pneu, tá? Não, sem problema. É porque o blindado... Vai no P1? Não, pode dirigir. O blindado pra eles é muito fácil. Porque eles ficam o tempo inteiro achando que tá protegido e não dá nada realmente. Porque o blindado tanca. Agora, se nós quebramos o blindado, aí já era. Eles não tem mais nenhum blindado, entendeu? Porque o pedreiro X7... Porque o blindado não dá tiro, tipo, no pneu o nosso Anze. Então dá pra... Ah, então. Agora os tarroquinhos. Só o magrelinho que tá de PT lá. É, mas o blindado vai ficar o tempo inteiro vindo atrás. Então eu acho que é melhor a gente quebrar o blindado primeiro. Então por onde? Já confeitamos o carro aqui. Babi, Birão. Então não desconta o martelinho agora, pô. Aquari deu QTA. Aquari deu QTA. Birão? Birão? Ixi. Nossa. Aonde que ele tava? Ele não tava com a Babi? Não, eu tava no carro de americano sozinho. Tava em carro de americano, velho. Vou conversar com o Birão agora só orando. Foi mesmo, foi de F. E se ele tiver a abastecer, né? Se ele tiver de novo. Ah, pode ser. Mas acho difícil. Birão? Ótima esperança. Mano, tamo em 1, 2, 3, 4, 5 pessoas então, viu rapaziada? Tamo nos 45 segundos do tempo. O carro baixo nosso vai ter que fazer a diferença. Porque eles tão no blindado e no carro baixo. Babi, você tá com quem? Sozinha. Vamos andar junto então. Você tá onde? Estou no novo Shopping VIP caçando um martelinho aqui. É, galera. Mano, eu acho bom um ir com a Babi pra furar pneu. Eu vou, eu vou. Vai? Vai pra trás, vai pra trás. Ela tá atrás. Esse Shopping VIP também. Ele tá de pistola, ele que tem que ir. É, então. Eu tô de pistola de negócio. Mas vocês tem que ficar ciente. Porque os caras, vocês tem que furar pneu do blindado. Porque os caras vão focar no furar nosso pneu sempre. Aí vocês furam o pneu dos caras do blindado. E avisa nós, que nós chegamos pro QRM. Tem martelinho que tá pra lá. Aí, ó. Ah, caralho, caralho. Até quer ter liberado. Nem preciso da tática, mano. Vai querer ficar... Vou ficar aqui, vou ficar aqui. Ah, quebrou meu vidro, mano. Não mexe com o vidro, mano. Ô, Piro, vem aqui no Shopping VIP. Vamos nesse carro aqui, pô. Eu vou na mecânica. Tá desblindado, pô. Deixa ele no blindado. Outro lado, outro lado, outro lado, outro lado. É porque eu ia consertar. Nossa, tá com o martelinho já? Tô, tô, pô. Não, então pode consertar aqui mesmo. Eu tenho um cover na mecânica aqui ou nada a ver? Calma aí, calma aí. Mano, nós estamos com o martelinho. Não é melhor não? É, vamos... Vem cá, vou no blindado contigo. Miqueias. O que que tá pegando, galera? Quebra, Miqueias. Se arma, Miqueias. Quebra a conta que eu tô duro. Ué, mas o Miqueias tava com nós mais cedo, aí. Miqueias morreu. Desmaiou, pô. Tá, mas não. Então vai dormir, Miqueias. Nossa, Miqueias, volta a dormir aí, Miqueias. Vai, 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 vai. E agora, Biro, vai falando onde que eles estão. Mano, não vi mais. Eu saí de perto e não ia me ferrar também. Tu tá onde, né, Birão? Estamos no nation da praça aqui. Mano, mano. Mas o L tá sentido DP antigo, olha lá. É, o L... Acho que eu tava sentido o Aníbal agora. CF lá. Qual que era o carro baixinho dele? Cês lembram? É aquele Antit, sabe? Preto com neon roxo. Será que era aquele que subiu? Antit, 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 Antit. Oi? Antit, Antit, Antit. É, ele tá aí mesmo. Cadê tá aí o martelinho? Tá comigo, tá comigo. Tá aqui atrás? Quer parar na conta aqui? Aham, tá bem. Não tô conseguindo apontar a arma de nenhum jeito, mano. Mano, o helicóptero tá em cima da garagem aqui. Eles tão por aqui, viu? Tá no túnel da garagem, sentido... Sentido shopping novo. Foi lá pra antiga Bênis. Eles tão rodando praça e o Elio tá atrás deles. Acabou de virar praça aí, eu acho, o carro deles. Ou era o seu, Bruno. Não era o dele, né? Não, é o meu, não. É melhor nós juntar, não? É. Ô, Birão, onde você tá? Que você tava consertando o carro. Consertei dentro da concessionária aqui, da praça. Vou comprar um combo, mano. Na loja do Vanilla aqui. Pode ir, pode ir. Nós tamo aqui. Na verdade, a PM toda tá aqui também, viu? Mano, anda com a Alkingel geral aí, mano. Que acabou de me salvar. X7 tá com nós? Acho que é a Tacobeiro. Ah, não. Então nós tamo de dois blindados. Top demais. Tô sozinho aqui, se é o que quiser. A polícia tá aqui, viu? Tá não, tá não. Eu saio. Eu saio já. Você quer ir lá nós dois blindados só? Mano, é melhor, né? Ô, Birão, acho que é melhor nós irmos nesse blindado aí. O que você acha? Bora, bora. E essa X7 aqui atrás com o carro baixo? Vou guardar isso aqui na garagem. Chega aí. Nada, nada. Olha a mitada. Isso agora. Mano, pior que eu acho que eles também estão atrás de um blindado igual essa X7 aqui. Só falta disparar a gente e falar que era nossa. Mano, então... Tá sem munição? Ah, eu tô sem munição, mano. Mano, você tem munição de pistola, alguém? Não. Sem PT, acabou. Eu tenho um pouco, deixa eu ver quantos eu tenho. Tá aí, tá por onde? Vamos juntar aí. Seu vidro tá aberto, Rubio. Tá ficando abordado, tá andando aí. É sério? Já fechei. Boa. Não, tá com a arma na mão de uma vez. Foda aí que isso aqui é blindado, não compensa eu dar tiro aqui. Vai, 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 marcha. Você quer trocar? Não, não, marcha. Tô com a outra na mão já. E aí, mano, algum relatório? Será que o cara foi preso? Esse aqui é atrás. De terra atrás. Eu não tenho ideia de qual que é o outro carro que eles têm baixinho. É isso aí, ó. É isso aí, é isso aí, baixinho. Vira, volta, volta. É os dois mesmo, é os dois mesmo. Eles viraram, eles viraram. Deu meia falta na gente. Estão vendo. Ó, Rockford, Rockford. Só tem nós, gente. Só tem nós, gente. Só tem nós, gente. Quero que eu dropo aqui? Eu preciso fazer o assinatégio. Tá só nós que tá sendo abordado mesmo. Vocês saem da abordagem já? Provavelmente não. É. Só nós, né? Mas será que cai para a polícia? Se eles não tiveram usados, eu acho que sim. Não, a Thay tava cheia de coisa, ela deve ter usado. Olha, os dois andando juntos. Mano, não é melhor a gente estar com dois carros então também, não? É isso aí. Você acha? Quer ir lá pegar aquele? Eu vou nele e vocês vão aqui. Não, eu vou no outro. Vocês ficam os dois aqui no blindado. Acho que eles estão sendo abordados ali na Munition. Caralho, mano, tá muito quente essa trocação, parceiro. Tá muito quente. Será que eu pego o carro dos caras? Mano, tem o carro dos caras aqui, mano. Dá para eu ficar sendo usado de isca, tá ligado? Um Lancer aqui. Ai, mano. É muito tempo que o cara fica vivo, né, mano? Chega, desanima, velho. Opa, voltamos, voltamos. Estávamos sendo abordados pela polícia. Estamos aqui pela praça. Tá, nós estamos saindo da garagem aqui agora. Estamos saindo da garagem aqui agora. Estamos saindo da garagem aqui agora. Estou querendo ir na HP, hein, mano. Estou querendo ir na HP, vou lá. Vou ficar na porta de trás. Estou querendo ir na HP. Estou querendo ir na HP. O que passa? Cadê você, bebê? Mano, dá um cover aqui no posto da barragem, que a gente vai bater. Tô na maca, tô na maca, mano. Tô dentro da maca. Mano, mas essa Ferrari sua tá despistada, né? Ninguém vai te pegar nela, né? Mano, então, acho que sim, porque eu nem tinha ela, tá ligado? Acabei de renovar. É, que tanto a suave. Tu tá despistado. Hashtag confia. Tô indo aí, Thay. Bora, bora. Ué. Tu já usou? Então, GG. Então tá top. Tá bom. Você já usou várias vezes, inclusive. Puxa, a voz do cara ali tá ruim ou eu tô doidão? Tô indo aí. Eu não sei o que eu vou deixar. Deu pra te participar, né? Tô indo aí. Tô indo aí. o que você está indo? o que você está indo? Onde cês tão? Galera? Tá abastecendo aí ainda? Ô, tá nem escuta aí, pessoal? Galera? Ô, alô? Alô, galera? Tão vivos? Tão escutando aí, Kim? Tá escutando? Ô, Inês, eu não sei, Inês, eu não sei. Ah, agora tem vindo, agora a gente tá ouvindo. Shopping vindo, shopping vindo, shopping vindo, trombeio com ele. Ah, tem um vivo, né? Tá aí. Tá aí.